Música 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 Foc-foc-foc-sa saurinha Com força surreal Soco sobre-humano, tamanho anormal Acaba com elas é minha especialidade Com dobro de força e dobro de maldade Minha força é emana por toda a vontade Só espero pra ver como sou de verdade Os fios no corpo eu posso percurar Com 3 metros de altura vai querer encarar Quebrando barreiras posso detonar Minha força do meu anés que é de um conquistão Fechou com meus amigos? Fechou comigo! Tá achando melhor? Tá correndo perigo Repilha seus corpos? Obvio que consiga! Depois de lutar vai querer um abril Eu sou o mais forte que o humano Na transsaureano Eu vou Derrotar os giranos Concluir meu plano Eu Amazo Espécies como a de um Dinossauro Porque eu sou Um Enormossauro Enormossauro Sou eu Enormossauro Tudo que você tem eu tenho Pode tentar me bater Mas não consegue Porque eu sou supremo Muito supremo não temo Você sou uma imitação barata Tudo que você obteve eu já tenho Até a batata Agregou a questão dos limites Absorve espécies para ter poder Agrega ao citor não agrega ao supremo Mesmo assim eu posso te vencer Eu não acredito que você fez isso Você matou todos eles são malditos Vai se arrepender por estar existindo Eu não posso também ter o que me moduleci Estalvo o interesse a água da parede Pra te quebrar não preciso de poder Invesse você como se fossem nada Pra te esvagar segura uma casa Ver que eu já vi alguém com esse bote Não sou eu Será que existe um alien mais forte? Não sou eu Forças oficientes Pra te quebrar tudo Raiva recente É soco atrás de soco Acabei com você Com a forma que tenho Imagine se eu lutar Ficou o supremo Eu sou Mais forte que o humano Vão transauriano Eu vou Derrotar os giranos Concluir meu plano Eu amasso Espécies como a de um dinossauro Porque eu sou O Enormossauro Como vilão e temo Agora sou Enormossauro Supremo